E aí gente, tudo bem? Hoje eu vou jogar aqui um jogo bem famoso, Minecraft. Quem aí gosta de Minecraft? Esse é o Minecraft sem pagar. Tem Minecraft que é de pagar, que tem mais coisa, tem modo livre, tem monte de coisa, mas eu vou jogar esse Minecraft que não tem que pagar mesmo, que eu faço uma gameplay rápida aqui. Então vamos esperar aqui. Melhor eu mostrar pra vocês quando voltar. Então deixa eu pausar aqui o vídeo. Gente, já botei aqui meu mundo, já fiz pra adiantar logo nossa vida. E agora eu vou gravar o vídeo do jogo, porque quem gosta desse jogo vai amar esse vídeo. Ah, não acredito que eu vou ter que pausar o vídeo de novo. Gente, vou pausar de novo, depois eu vou... Gente, voltei aqui, ó. Agora, vamos lá. Eu voltei em um mundo aleatório, né? Aqui, a primeira coisa que todo mundo tem que fazer quando começa o Minecraft é pegar madeira. Gente, tem uma youtuber aqui comigo, então eu vou ir para um lugar que não tenha muitos youtubers. Aqui, nessa casa, tem muitos youtubers. Aqui, vou ver. Ela tá jogando Grammy. Eita, ficha, ficha. Ela tava jogando Grammy. Vocês escutaram? Olha, engraçadona. Então, deixa eu pegar aqui madeira Eu preciso de madeira Se der pra escutar ela, meu menino, não, tá? Então, eu também Muito bem, muito bem Deixa eu botar aqui Pegar madeira Eu preciso pegar bastante Vai, 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 vai Pronto, já tá bom Agora a gente pega E vai Faz madeira Deixa eu botar aqui Sai, eu não sou buu Tá bom Agora, deixa eu ver aqui Fazer uma kifit table Fazer alguns sticks Deixa eu botar aqui Vem pra cá Tá bom Deixa eu botar aqui Eu tô olhando pra baixo Por causa de nada Então Uma espada Um machado Um desse E um desse Já fiz tudo Já fiz tudo necessário Agora Eu vou quebrar esse daqui Gente Eu já Já sei até que tem coloração Amarelo Eu dei sorte De aparecer em um lugar Cheio de negócio amarelo Giração, né? Dei muita sorte Deixa eu pegar aqui O girassol Melhor pegar com o enxado, né? Com picareta E não tem nada a ver Será que isso já tá bom? É, eu acho que já tá bom Deixa eu fazer minha cor aqui Quando tiver uma câmera Eu vou botar essa cor na câmera Deixa eu procurar agora A ovelha Gente, se vocês estiverem ouvindo passos Saibam que não tem nada Deixa eu queimar aqui Deixa eu queimar Essas coisas Gente, eu vou voltar Quando eu pegar todos Tá? Gente, já peguei aqui Bastante Deixa eu botar A casa do table Agora eu posso fazer Isso 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 E Ponto final Acabou Vou botar aqui Então Agora eu tenho que Gente, se vocês estiverem escutando Alguma pessoa aí Ah, não Tem aquele colo Tá gritando ali Meu Deus A chintura A chintura A chintura azul Bem maurito Pau Deus Eu tô achando muita coisa Morre, filho Tá vendo? Você gosta de Essa coisa? É, amanhã eu saio Vou ficar É, não era pra saber mesmo Olha lá Mais uma ovelha Tô quase porque eu não sei ovelha É necessário Para Fazer uma Cama Uma cama Pra eu dormir aqui A noite Porque a noite Eu deve ter muito Voz, né? Na verdade A noite Meu neto Ela tem Meu Deus Deu uma lagada Aqui, viu? Hoje eu tô lagada Eu peguei Ainda bem que tá dando pouco Lagada Tá dando muito É, pouco não é uma coisa Que se fale mesmo Viu? Eu tô até que tá dando Muita lagada Não é tanto assim Mas Vem Não sei se eu vou fazer plantação nesse jogo Sem fazer plantação nenhuma Eu acho que só vou ter que ficar pelo Eu não sei Gente Vocês me deixem aí nos comentários Se o áudio tava ruim Tá aqui Eu aqui Na minha casa Que não é minha casa Não sei se o áudio fica ruim ou não Então eu quero que vocês me falem aí nos comentários Se o áudio ficou ruim E aí eu fecho os comentários todos E faço outro vídeo Que deletroista Mas não vai dar pra plantar então Ai gente O Guit do Minecraft Olha Parece o de Sunami Aqui O Guit do Minecraft Sai daqui Cabalo Sai Eu tô em uma busca pela avena Tá gente Então eu vou deixar esse vídeo Espero que tenha gostado Eu vou fazer o próximo episódio Daqui a pouco Porque eu ainda vou lançar 3 vídeos hoje De gameplay Vou lançar o próximo episódio Daqui a pouquinho Que eu tento baixar Então tchau 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 Tchau